Olha aí, 6,99 euros. Eu comprei na loja Croivarte e tem essa etiqueta dessa cor amarela porque estava em promoção. É uma toalha para mesa quadrada, vocês estão aí vendo. Só que a minha mesa é oval, é uma toalha de 140 centímetros por 220, uma mesa quadrada. Só, eu comprei duas porque estava barata e agora eu vou costurar ela, eu comprei duas, vou costurar ela para fazer redonda. Então, eu vou cortar já as duas, porque depois é só costurar. Eu vou cortar as duas e depois é só costurar. Então, vocês estão vendo que é uma toalha bem grande, quadrada, então fica essas pontas. Eu vou tirar essas pontas para que elas fiquem redondas. Então, eu vou começar e já já eu mostro para vocês o resultado. Aqui eu já alinhavei um pouquinho com a agulha, né, desse pedaço. E aqui eu faço um risquinho, mais ou menos, aonde que eu vou cortar. E aí eu corto essas pontas, depois é só costurar na máquina. Ok, mais ou menos isso. Então, eu vou tirar as pontas. Eu penso, eu já cortei aqui as quatro pontas. Vou terminar de cortar. E aqui eu vou tirar, fazer o mesmo modelo com as outras. Aqui está mais uma pronta. São duas dessas e a cinza. Está um pouquinho folgada, vocês podem perceber, mas quando lavar, ela vai ficar boazinha. Aqui de baixo, o acabamento. Como você está vendo, aqui tem o que eu amarrei. Só puxa mais. E aqui está a minha toalha de mesa. Está linda. E, por favor, deixe aí nos comentários, né, você que é uma dona de casa, ou um dono de casa, porque isso faz parte da dona de casa. Se gostou aí, deixe os comentários. Essa é uma toalha bonita, como a minha mesa é ovalada. Então, agora eu tenho um pouco de toalha para passar na semana. E aí eu tenho as toalhas, porque a mesa fica sempre boa, né? Olha o que você vê. Essa mesa mesmo, minha, ela tem essa toalha, tem esse plástico e tem outra toalha, né? Mas olha que mesa bonita. Então, para manter uma mesa assim bonita, como é que eu falo, tem que estar bem, né? Tem que estar bem protegida, né? Essa mesa aí eu tenho ela há 20 anos. Então, de vez em quando eu tiro a toalha. É como eu digo, né? Quem cuida tem muito, por muito tempo. Olha para você ver, essa mesa tem muito, muito tempo. E quem cuida economiza também, né? Você não precisa de comprar a mesa a cada 5 anos, né? Essa mesa tem 20, mais de 20 anos, foi antes de anha nascer. E também você pode comprar um retalho de pano ou um lençol que você não gostou. Fazer uma toalha para conservar a mesa. E fica bonita. Qualquer toalha, gente, fica magnífica. O dia que você não quiser ela com a toalha, você deixa a mesa bem à vontade. Olha só o tamanho dessa toalha. Eu penso que ela é uma toalha de praia. Olha só. Dá para dar uma volta, ainda sobra. E essa toalha, como a cor de meca é verde, eu vou fazer duas toalhas de banho para meca. Vamos lá? Vou cortar. Então, vocês viram? Eu abri aqui em cima da mesa uma toalha bem grande. Agora eu vou dobrar no meio e vou cortar. Aqui também eu vou ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro sem sair de casa. Usando a cabeça, claro. Tendo um trabalhinho extra em casa. Quem tem máquina, costura na máquina. E quem não tem máquina, costura na mão. Porque eu já costurei muito na mão, ó. Tipo um lençol, uma toalha, é fácil. Claro que não fica como a máquina. Mas você ganha dinheiro de toda forma. Então, como em uma toalha grande, eu fiz duas de banhos pequenas. Como que é só para secar a toalha, né? Está ótima. E está com uma boa qualidade. Uma toalha macia e muito boa qualidade. Que eu penso que aí vai ter toalha mais ou menos aí por uns seis, sete anos, né? E aí, cortando as toalhas, né? Com bem calma, sem pressa nenhuma. Chegando aí ao final. Rapidamente o toalhão vira como? O toalhão vira simplesmente em duas toalhas. Agora é só costurar do ladinho, dar um rematezinho e está ótimo. Vamos lá para a máquina? Vamos junto comigo. Agora. Essas são as toalhas. E esses são os coats de verde que eu tenho. Eu penso que o que vai ficar melhor para esse é... Eu penso que é essa aqui. Essa aqui vai ficar melhor. Porque esse aqui está muito escuro. Eu penso que é esse aqui. Então, eu vou trocar a linha da máquina. E vou começar a costurar. Enquanto eu vou costurando, vamos aí bater no papinho, né? Eu tirei um curso de costureira lá em Tatetinga, quando eu tinha 16 anos. Só que minha professora falou. Malva, você é muito forte na costura. Você deixa muita linha. Mas fazer o que, né? Até hoje eu penso que... Eu nunca esqueço que a professora falou. Mas eu não tenho... Não sei... Não tenho muita habilidade, né? Eu não sei fazer direito. Eu até se fosse aqui no Brasil, eu tomaria mais um curso de corte e costura. Mas como aqui na Holanda eu não entendo direito a língua, então eu vou fazendo os meus remendos em casa. Vou comprando uma cortina, fazendo de toalha, de mesa. Vou comprando uma toalha grande. A gente divide duas. Quando eu compro uma roupa que está um pouquinho grande, eu posso dar uma apertadinha. Uma barra de uma calça. Vou aí me virando. Vou aí fazendo o que eu posso. Um lençol também, né? Eu gosto de fazer muito lençol. Porque aqui o lençol, gente... Um lençol aqui é um absurdo. E fronhos também eu faço bastante. Então vamos lá. Ok, esse trabalhinho está pronto. Vocês dá pra ver que nem dá pra perceber que foi... Foi emendada. Os pontinhos ficam bons. E aí estão as duas toalhas. Duas toalhas lindas. E grandes. Como a cor... Como eu já falei, né? A cor verde aqui é a cor de MAC. Então, a MAC vai ter mais duas toalhas novas. Depois só dá uma lavadinha. Com bom sabão. Passar um amaciante. Está ótimo. Está novinha. Agora vamos pra calça de Stephanie. Aqui estou mostrando uma calça de Stephanie. Que está grande. Ela quer que eu arrume. Eu já tirei... Já descosturei essas partes. Então eu vou descosturar aqui dos lados. Vou descosturar aqui. E aqui atrás no cós. Também vou descosturar. E vou costurar. E já já a gente vai ver o resultado. Aqui no Nauva tem de tudo. Agora, como diz, vamos à costura. Aqui na Holanda não compensa você pagar uma costureira pra arrumar. Porque qualquer arrumadinha é R$ 150,00. Então, eu mesmo falo pra Stephanie. Eu faço muito bem. E agora, gente, vamos pra uma cortina que virou toalha. É, a cortina também estava em promoção, viu? Eu falei, ah, essa cortina vai dar certinho pra fazer duas toalhas, né? Então, são dois pedaços de cortina novinha. Comprei em promoção e está virando... É isso aí. Está virando toalha de mesa. Você não acredita. Tudo eu dou um jeitinho. Meu marido fala que eu sou prática. Claro, né? Eu também gosto de economizar uns euros. Porque quando eu vou no Brasil, dá pra mim tomar minha água de coco lá em Salvador. Uhul! Então, vamos aí economizando. Olha, cinco daqui, dez dali. O meu cofrinho já está crescendo, ó. Qualquer dia eu vou abrir o meu cofrinho pra vocês verem só a minha economia que eu faço sem trabalhar e sem sair de casa. Aqui está o termínio da toalha. Ela está um pouquinho folgada, mas eu penso, quando lavar, eu não quis fazer certinho. Porque quando lavar, vai encolher um pouco. Mas eu já fiz todo o acabamento e penso que quando lavar ela encolhe um pouquinho, aí vai ficar bem. Já que eu estou aqui pra falar pra vocês, eu já usei a toalha e não inclui eu não, viu, gente? Eu vou ter que dar mais uma arrumadinha nela. Porque essa cinza ainda está grande, né? E fica um pouquinho solta. Eu gosto da toalha apertadinha. Como a vermelha. A vermelha também está folgadinha, mas a vermelha ainda eu não usei. Eu vou usar, sim, a vermelha em breve. Aí, se ficar folgadinha também, a gente dá uma apertadinha. Vocês não acreditam. Só com essas quatro peças, né? As duas toalhas vermelhas, a cinza e a calça de Steffi com as toalhas de MAC. Eu economizei, contando assim, em real, R$ 250. R$ 250 é lucro. Caixa já vai pra meu cofrinho. Tudo isso é junto pro meu cofrinho pra quando eu ir de férias. Aqui, finalizando as minhas costuras, que foram duas toalhas. Que era uma toalha. Eu fiz duas toalhas. As duas toalhas de mesa xadreza, a toalha cinza e a calça que eu apertei. Dá pra perceber a costura aqui no meio. Ela sumiu, né? Essa costura. Então, aqui ficou dessa forma. Então, aqui tá o que uma dona de casa faz, né? Obrigada a todos que chegaram até aqui. Deixa seus positivo e vamos economizar. Ganhar dinheiro sem sair de casa. Muito obrigada a todos. Tchau!